Um cara divertido no TikTok bomba, não precisa ser necessariamente bonito Não faz sentido pagar um milhão de reais pra você formar uma faculdade e ganhar 3k por mês I know that Eu já falei, minha faculdade inteira de veterinária te deu 300 mil reais Com certeza, mano, pra eu tirar 300 mil reais na veterinária Ia demorar uma cota, hein Demorar uma cota Se eu tivesse investido em Shiba Estaria bilionária hoje Obrigado